Foi prorrogada até 2018 a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS na venda de tablets, computadores e notebooks. O benefício acabaria no final de dezembro. O benefício vale para as vendas no varejo, aquelas que são feitas direto para os consumidores, e terminaria no fim deste ano. Agora seguirá valendo até o fim de 2018. Com a extensão, quem compra computadores, notebooks, tablets, smartphones, modems e roteadores de rede para informática, não paga no preço final desses produtos dois impostos federais, o PIS-PASEP e a COFINS. A estimativa do Ministério da Fazenda é que, neste ano, o governo vai deixar de arrecadar R$ 5 bilhões. Já em 2015, a isenção fiscal vai ser de R$ 7 bilhões e R$ 900 milhões. Mas a medida que faz parte do Programa de Inclusão Digital não significa perdas. Na verdade, faz a economia girar. Com produtos mais baratos nas prateleiras, o consumo aumenta, o que reflete também no crescimento da arrecadação de impostos e da produção industrial. Neste ano, a produção de computadores, tablets e notebooks no país vai chegar a 22 milhões de unidades. E a arrecadação de impostos federais cobrados na produção industrial somou R$ 3 bilhões no ano passado. O Ministério da Fazenda informa ainda que o Programa de Inclusão Digital ajudou a combater o contrabando desses produtos no país. Houve uma redução quase que total desse mercado cinza. Hoje, a comercialização de equipamentos de informática é praticamente toda feita em estabelecimentos comerciais regulares. E, segundo o Ministério da Fazenda, o anúncio da prorrogação do incentivo fiscal foi feito com quatro meses de antecedência para que a indústria e o varejo possam se organizar na produção e nas vendas.